Essa receita a minha avó fazia muito no café da manhã de Natal. Aproveita, clica no botão curtir e comente aqui embaixo. Eu amo receita fácil. Vamos precisar de dois pães amanhecidos. Aqui eu estou utilizando dois pães quase bem velhos, pessoal. E vamos cortar eles no formato de dois dedos, no jeito que eu estou mostrando aqui para vocês. E galera, vocês gostam de receitas fáceis? Então eu vou trazer receitas fáceis todos os dias para vocês. Assim não vão ter dificuldade de cozinhar e fazer novas receitas. Em um bowl vou colocar uma xícara e meia de leite. Vou adicionar agora três colheres de leite condensado. Pessoal, você pode estar colocando leite condensado à vontade. Porém, se vocês não quiserem leite condensado, é opcional. Mas colocando fica muito mais gostoso. E agora eu vou misturar muito bem. Aproveitando galera, já coloque nos comentários de qual cidade você está vendo esse vídeo hoje. E eu vou mandar um grande abraço especial para você. Meu nome é João, falo de São Paulo. De qual cidade você está vendo esse vídeo. Em uma tigela vou colocar dois ovos. Vou bater muito bem. E meus amigos, você conhece essa receita aí na sua casa? Qual o nome que você dá para ela? Aqui eu conheço como rabanada salgada. Porém, você pode estar fazendo rabanada doce. Então, coloque nos comentários que eu quero saber. Vamos colocar nossos pães amanhecidos no leite, que misturamos com o leite condensado. Em seguida, vamos passar nos ovos. E depois, vamos fritar muito bem todos esses pães. Vou colocar os pães em uma panela com óleo bem quente. E vou deixar dourar muito bem os dois lados. Galera, fique de olho. Assim, os seus pães não vão ficar escuros. E não vai ficar queimado também. Vai virando aos poucos, até ficar dourado, desse jeito aqui. Vou retirar os pães do óleo quente. Vou colocar em um prato com papel toalha, para secar muito bem. Em uma tigela, vou colocar quatro colheres de sopa de açúcar. E uma colher de canela em pó. E agora, só misturar muito bem esses ingredientes. Galera, nessa receita aqui, se vocês não quiserem colocar açúcar com canela, é opcional. Se vocês quiserem colocar um pouco de canela em cima dos pães, fica muito gostoso. E agora, vamos pegar nossos pães e colocar sobre a canela com açúcar. E espalhe muito bem. E a nossa receita de hoje, pessoal, está pronta. E olhem só que delícia. Além de ser fácil, rápido de fazer, eu tenho certeza que todos vocês vão adorar. Gente, aqui em casa não sobrou nenhum pedacinho. Eu espero que tenham gostado dessa receita de hoje. O que nota você dá para essa delícia, pessoal? Eu dou nota 10. É muito fácil e delicioso. Muito obrigado por assistirem até aqui. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. E fiquem com Deus.